Os moradores reclamando dos terrenos baldios e a Prefeitura. Quais são as providências que estão sendo tomadas? Secretário, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia aos ouvintes da cultura. Obrigado por abrir esse espaço, para a gente até estar podendo dar um retorno dessa ação que, com as chuvas agora, né, a gente está vendo que o maior problema que tem é justamente com esses terrenos baldios no município de Três Lagoas. É importante até você abrir esse espaço para a gente esclarecer, Ana, que a Prefeitura não está inerte nessa ação, tá? A gente, diante do cenário que nós estávamos vivendo no país, desde o ano passado, em função dessa pandemia do corona, a gente, nós estamos muito preocupados, porque a gente sabe que hoje os nossos profissionais da saúde eles estão sobrecarregados, então eles não conseguem mais. A demanda para atendimento hospitalar hoje, ela está crítica, então a gente quer, ao máximo, evitar que as pessoas precisem buscar o atendimento médico, até para ajudar. Uma forma da gente ajudar, a nossa parte de ajudar o pessoal da saúde, são com ações como essa que evitam outras doenças, afinal de contas não existe só o Covid, né, como doença. A Prefeitura, então, diante disso, nós, com o cenário de dengue que vem crescendo, é preocupante, a gente optou por se fazer uma notificação por decreto. Isso foi feito no dia 3 de fevereiro, tá? Dando um prazo de 15 dias, tá? Então é muito importante, Ana, colocar isso, por quê? A gente sabe que desde dezembro a gente vem passando pelo período de chuvas, então o mato cresce muito rápido. A partir do período do dia 18 de fevereiro, a fiscalização do município já entrou agora, dividido em seis etapas, tá? E nós estamos fazendo a multa já, não existe mais essa fase de notificação. É até importante deixar isso bem claro, porque eu estou recebendo muitos recursos de multa na Prefeitura, que as pessoas falam que limparam o terreno depois que foram notificados, só que isso não é mais a notificação. A partir do momento que o fiscal agora, ele vai até o lote, que ele constata que não está com o estado ideal de limpeza, de asseio e conservação, ele já efetua a multa, Ana. A gente já, nós concluímos já a primeira etapa de fiscalização, iniciada a partir do 18 de fevereiro. Óbvio que no mês de março, com toda essa questão de lockdown e tudo, a gente houve um prejuízo no cronograma da nossa equipe de fiscalização, que é pequena, mas é bem forte. E agora, no mês de março, em diante, nós vamos retomar com força total. Então, eu gostaria até, Ana, que você nos ajudasse a divulgar tanto o nosso mapa de fiscalização... Vou pedir para o Antônio Luiz, Antônio Luiz, colocar o mapinha para a gente verificar como que está esse trabalho, né, da Secretaria de Infraestrutura, para a fiscalização aí, secretária, esse é o mapa? Exatamente, você pode ver, Ana, que ele está dividido em seis etapas, e nós estamos agora na segunda etapa. Então, essa região do Vila Alegre, que foi mostrada no caso da matéria, que a moradora falou, inclusive ela até buscou a secretaria, como ela mesmo disse, já o proprietário, com certeza, ele já está multado, tá? Já está registrado já, então, ou seja, se ele procurar agora, o proprietário foi lá procurar, ele já está com a multa já. Adianta, ele pode até limpar, ele tem que limpar, ele tem que limpar, mas a infração já foi cometida, tá? E, importante, você que é morador de Três Lagos, que tem lote, é obrigação manter limpo. Pois é, é até importante a gente reforçar essa questão, porque às vezes as pessoas cobram muito poder público, né, e a população está na sua razão, paga seus impostos, mas isso é obrigação do proprietário, do morador. A prefeitura não tem obrigação de limpar terreno de proprietário, principalmente esses terrenos de quem compra e deixa para especulação. É um direito da pessoa ter o terreno, mas mantém limpo, né? Agora, não é justo a prefeitura ter que ir lá, limpar o terreno, ter que gastar mais dinheiro, recursos que poderiam ser aplicados, investidos em outros setores, tem que ser utilizado para limpar terreno de proprietário, que não limpa, que não faz essa obrigação, e quem sofre com isso são os moradores ao lado da casa. É um absurdo a gente ver isso, uma cidade do tamanho de Três Lagos, pessoas que têm dinheiro, que têm recursos, que a maioria desses terrenos são de pessoas que têm dinheiro e deixam o terreno nessa situação. Não dá e depois quer cobrar o poder público. Ah, gente, cada um também tem que fazer a sua parte, né? Não basta só cobrar o poder público. É o que eu sempre falo, igual essa questão da dengue também, as pessoas, ah, porque dengue e terreno baldio. Não, gente, para começar, o terreno baldio, ele pode contribuir, ele pode ser um foco ali para o transmissor da dengue, caso as pessoas joguem algum recipiente que acumule água, mas a maioria do foco está dentro da casa do morador. Os agentes de saúde já fizeram um levantamento, ficou comprovado isso, que a maioria do foco de dengue não é no terreno baldio, é dentro da casa. O morador que deixa a água suja, a água acumulada, que não limpa o seu quintal, não limpa a sua casa direito, depois quer cobrar só o poder público, também não dá, né? Cada um tem que fazer a sua parte, secretário. Isso mesmo, Ana. É até importante, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia em que todo, a gente sabe que vai ocorrer um prejuízo financeiro, a arrecadação diminui, a gente sabe que as pessoas, muitas estão passando por dificuldade, e a gente é sensível a isso, a gente consegue se colocar no lugar do outro. Então, o município, a gente não quer multar, Ana. E dentro dessa linha que você falou, eu também queria agradecer, porque a minha equipe de fiscalização, até o momento, eles já conseguiram fiscalizar, mais de 3.800 lotes. Então, a gente estima, assim, que nós temos uns 20 mil lotes vagos no município, então a gente já chegou a 20% da fiscalização. E nesses 3.800 que foram fiscalizados, já foram lavrados 547 multas. Então, ou seja, na faixa de 17, 18%, ou seja, as pessoas também se estão limpando, Ana. A maioria dos proprietários estão mantendo limpo. Infelizmente, existem essas pessoas, muitos nem residem no município, né, Ana, às vezes, que não estão efetuando a limpeza, o município vai atuar muito rígido nessa questão das multas. A gente não vai retirar multa de terreno depois. É importante, tá? A questão da limpeza pela prefeitura não está descartada, Ana, mas nesse momento, como você bem colocou, a gente tem que concentrar as ações. Eu estou com equipe reduzida, estou com meus fiscais também auxiliando na fiscalização pro Covid do comércio também, ou seja, meus fiscais estão sobrecarregados, estão trabalhando muito num período que todo mundo queria estar em casa. Eles estão dando o sangue, o coração, pra quê? Pra ajudar a saúde, cada um fazendo a sua parte, pra gente poder não só manter a nossa cidade limpa, mas como manter também a questão da saúde, tá, Ana? Então, no momento, agora, a prefeitura não está limpando os lotes ainda, embora ações como essa, ações como o meu bairro limpo ainda não estão descartadas. Tudo depende só da gente ver como que vai ser o cenário pra economia do município diante dessa, depois desse mês de março, abril, pior mês nosso da pandemia do corona. Exato. E tem a questão da dengue, vem a pandemia, ontem mesmo a gente falou, a Três Lagoas está com mais de 700 casos confirmados de dengue, é outra preocupação. Então, assim, eu sempre falo, gente, cada um tem que fazer a sua parte, não basta só cobrar o poder público, claro que o poder público tem as suas obrigações, as suas responsabilidades, mas cada um de nós temos também as nossas obrigações. Agora, quanto a essa questão de multa, secretário, já tem um valor que vocês estimam que já foi aplicado em multas por conta dessa questão dos terrenos que não foram limpos? Ana, a gente não estimou o valor ainda, porque a multa, no caso, ela é 1% do valor, né, do venal, do terreno. Como isso varia de acordo com a região, a gente ainda não tem o valor ainda, a gente não sabe quanto que isso foi arrecadado. Ainda a gente não tem esse balanço ainda. mas a gente vai fazer findada essa sexta etapa, eu faço o compromisso de voltar aqui, a gente dá a transparência de quanto isso foi e quanto que isso gerou de benefício, tá? É importante, Ana, tudo isso que você colocou, até porque a gente sabe que com a dengue, né, há um comprometimento do nosso sistema imunológico, então facilita ainda mais de você estar exposto ao contrair o coronavírus, aí o Covid-19, que é o vírus que mais preocupa hoje a população. Bom, vou pedir para o Antônio Luiz colocar novamente aí na tela, Antônio Luiz, para a gente, esse mapinha, para a gente divulgar aqui a próxima programação. Então vocês começaram esse trabalho de fiscalização, secretário, a primeira etapa, que é o que está no rosa para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo neste momento, a segunda etapa, né, para os bairros que estão ali na cor verde, né? Hoje nós estamos na segunda etapa, Ana, que pega os bairros aqui, Vila Aro, Guanabara, São Carlos, Quinta da Lagoa, Vila Alegre, Bairro da Matéria, Sete Sul e Vila Nova. Estamos concluindo essas regiões. Qual que é a hierarquia aí? São os bairros justamente apontados por dois fatores. Um, que são os bairros que mais possuem lotes vazios e apontado pela, pela nossa vigilância sanitária como os locais com o maior caso de incidência de pessoas com a dengue, como a própria matéria colocou. Já estamos agora, na próxima semana, iniciando a terceira etapa, Ana. Então, você que mora no Jardim Maristela, Santa Terezinha, Chácara Imperial, Nova Três Lagoas, IPs, Lapa, Santo André, Jardim Dourados e Acácias, na próxima semana, nossas equipes estão aí, estão aí, estão indo até estes locais. Se os lotes não tiverem limpos, vão ser multados, Ana. Importante deixar bem claro, a etapa de notificação... Já passou. ...já foi superada. Estão todos, por decreto, notificados, de acordo com a lei, para manter seus terrenos limpos. Pois é, inclusive o Carlos Alberto, ele diz, olha, vem aqui no Maristela para você ver o mato que está. Semana que vem, tá vendo? Já está sabendo, exatamente. Obrigado. A Maria Clara Pereira, ela diz, olha, vem aqui no Cinturão Verde para vocês verem os lotes tomados por mata e sujeira também. Outro recadinho aqui também, deixa eu ver aqui qual bairro, a Elisete Elisabeth Gonçalves, ela diz, com certeza, temos que cuidar dos nossos quintais, a Prefeitura também dos seus terrenos, a Prefeitura tem limpado os seus terrenos, o secretário também? A Prefeitura já iniciou, tá? Nós estamos num momento bem ruim, mas quem anda pela cidade pode ver que a equipe não para e tem efetuado a manutenção constante. Ontem, inclusive, essa semana estávamos limpando até, inclusive, a antiga linha ferro ali, a Rosário Congro, as avenidas, o meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente faz um trabalho muito importante de manutenção das avenidas, a gente tem apoiado até o pessoal do nosso, do exército, a efetuar a limpeza das áreas deles também, então a gente tem feito não só as áreas do município, como as áreas do Estado e as áreas da União, a gente está tentando dar exemplo para que a população também nos acompanhe, todos lutando pela saúde, Ana. E qual que é o valor da multa, secretária? 1% do valor venal. Isso dá uma média de quando, assim, para as pessoas terem uma noção? Então, como é calculado na unidade fiscal do município, na UFIM, Ana, teria que ver, porque é de acordo com a área, com o tamanho do terreno, mas compensa muito mais a pessoa fazer a limpeza do que pagar a multa, com certeza, Ana, compensa muito mais pela questão da saúde, pela questão, hoje nós estamos num momento que a gente não pode jogar dinheiro fora, todo mundo está com a economia comprometida, e eu falo mais, se a gente limpar o terreno, aí sim se torna ainda mais oneroso para a pessoa, a gente não quer chegar nesse ponto. Exatamente, gente, então vamos cada um fazer a nossa parte, colaborar com a limpeza da cidade, eu sempre falo, às vezes, Três Lagoas, uma cidade que tem um aspecto sujo, né, por quê? Porque tem muito terreno baldio, tem muita, esses terrenos baldios acabam levando areia para o asfalto, a gente sabe que não tem serviço que dê conta de fazer essa limpeza em toda a cidade, então cada um tem que colaborar, cada um tem que contribuir, a gente pede para os proprietários, vamos manter os terrenos limpos, gente, isso é importante, não só para o aspecto de limpeza, mas importante também para a questão da saúde, a gente mostrou em cobras, insetos saindo, segurança também, questão da criminalidade, então cada um tem que fazer a sua parte, a prefeitura está com esse trabalho de fiscalização, conforme o secretário disse, a parte de notificação já acabou, agora começa então o período de multa, os proprietários estão sendo multados, as pessoas às vezes falam, ah, eu já denunciei, eu já liguei lá, não resolve, mas vocês não estão atendendo por questão de denúncias, é mais prosseguir o cronograma, ou vocês acabam atendendo também? Ana, é importante colocar que a Secretaria de Infraestrutura, a gente tem recursos humanos limitados, nossos fiscais são poucos, a gente tem sim atendido as denúncias, porém, como o nosso cronograma, a gente quer concluir ele, até o mês de maio, junho, então a gente está, por enquanto, focado em seguir esse cronograma, com essas etapas, que a gente tem certeza que vai abranger 100% da área do município. Pois é, só deixando registrada aqui, a Josiane Ramos, mora no Guanabara, divisa com São Carlos, muitos terrenos lá, com matos altos e lixo, né, o Jefferson Azevedo, a limpeza dos quintais, é sinal de amor com o próximo, e consigo mesmo, né, pois a dengue está aí, está mesmo, viu Jefferson, ontem a gente falou aqui, é cada um fazendo a nossa parte, para a gente conseguir sair dessa, mais tranquilo, né, porque são muitos casos de dengue, muitos casos de covid, ao mesmo tempo, não tem a estrutura de saúde, que dê conta, de atender essa quantidade, de pessoas doentes. Secretário, obrigado pela sua presença, e fique à vontade, para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Ana, mais uma vez espaço, por favor, você que é morador, fique atento, importante ressaltar mais uma vez, que o município não tem intenção, de multar ninguém, essa questão que a moradora, acabou de relatar do lixo, é uma coisa que, é inadmissível, no momento atual, no município que é, servido por coleta, de resíduos, em 100% da sua extensão, as pessoas jogarem lixo, isso é uma falta de respeito, de amor, de zelo, não só pelo município, mas ao próximo, tá, então, por favor, o município vai tentar fazer a sua parte, mas estamos num momento, vivendo um momento diferente, em que todo mundo precisa ajudar, cada um precisa fazer a sua parte, tá, então a gente, nós não estamos procurando culpados, estamos buscando soluções, então eu agradeço, até por ajudar a gente a divulgar, era uma coisa que nem precisava estar batendo tanto, porque eu acho que ninguém precisa ser notificado, para limpar a sua casa, então, ajudem a gente, não só pela questão da saúde, questão da segurança, questão do zelo com o município, vamos cuidar com carinho, da nossa cidade, como a gente vem cuidando, Ana. vamos para nós, Obrigado.